Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apagou o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim e me salva a minha vida.